Para estudar equilíbrio químico de íons cobalto 2+, em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Então, essa reação aqui, observem que nós temos aqui um equilíbrio sendo representado, e aqui está dizendo que nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água, essa fórmula aqui, apresenta a coloração vermelha, como demonstrado, enquanto o composto com cloretos, que está aqui, possui a coloração azul. E para verificar o efeito de íons de diferentes sais nessa mudança de cor, sete ensaios diferentes foram realizados. Aos tubos contendo apenas alguns mililitros de uma solução de nitrato de cobalto 2, de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela, com exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. E aí, após a agitação, os tubos foram deixados em repouso por um tempo, e a cor final foi observada. Então, observe aqui, no ensaio 1, nenhum sal foi adicionado. A cor inicial, se era vermelha, ficou vermelha também, né? Mas quando você adicionou, no ensaio 2, cloreto de potássio, a cor mudou de vermelha para azul, tá? E aí, no ensaio 3, sulfato de sódio não teve mudança de cor. Quando você teve a adição de cloreto de cobre 1, você também não teve mudança de cor. E observem que o ensaio 5, 6 e 7, a gente não sabe qual foi o resultado, né? Um ponto de interrogação ali. E a grande parada é, a alternativa que representa a cor final observada nesses ensaios aqui, o 5, 6 e 7, seria qual? E a FUVEST deu um notch-a-dote aqui, que é a solubilidade dos sais em gramas por 100 ml de água na temperatura de 20 graus Celsius. Bom, então, desde já, é importante que você saiba que a gente vai precisar usar esse notch-a-dote aqui. Então, vamos olhar aqui, novamente, a tabelinha que foi o seguinte, olha, quando eu adicionei o cloreto de potássio, e aí, o cloreto de potássio é um sal, e ele tem uma solubilidade que é relevante, ó, 34,2 gramas por 100 ml de água. Então, é uma solubilidade que é relevante. E o que a gente sabe? Que quando um sal, né, ele é colocado em água, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dissociar, liberando, no caso do cloreto de potássio, vai liberar o cátion de potássio e o ânion cloreto. Esse cátion de potássio, ele não vai interferir no equilíbrio, mas o cloreto sim. Observe que lá no equilíbrio aqui, que foi representado logo no início, observe que a gente tem aqui, ó, a presença de cloreto. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar? Se eu coloco lá no ensaio o cloreto de potássio, e a gente sabe que tem uma solubilidade relevante e vai liberar cloreto, o que eu vou ter? Por efeito do íon comum, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Então, se eu estou aumentando a minha quantidade de cloreto, e aí lá naquele assunto de deslocamento de equilíbrio, a gente aprende que quando a gente aumenta a concentração, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir, né, o que teve a sua concentração aumentada. Então, nesse caso, o equilíbrio deslocaria para a direita, e se desloca para a direita, favorece o aumento ali do composto que tem a coloração azul. E é por isso que no ensaio 2, a cor mudou. E aí, no ensaio de número 3, a gente tem o sulfato de sódio, que não vai interferir em nada aqui, né, o sulfato de sódio, não vai ter nenhuma participação aqui. Então, não teve mudança de cor. Agora, quando a gente para para pensar, por exemplo, no ensaio de número 4, está vendo que a gente tem a presença de cloreto na composição do sal? Então, o fato de ter a presença de cloreto nessa composição do sal, teoricamente, era para acontecer a mesma coisa, né, mudar lá o que foi demonstrado no ensaio 2, né, mudar para a cor azul. Só que observem que a FUVEST colocou para a gente que não mudou. E é nesse momento que a gente vai lá para o notch-a-dott, ó, olha a solubilidade desse sal. Caraca, é 9,9 vezes 10⁻³ gramas por 100 ml de água. Então, cara, isso aqui é muito baixo. Então, a gente diz que esse sal, ele é considerado o quê? Praticamente insolúvel. Então, acontece que essa equação, né, que formaria, no caso, deixa eu só escrever a equação aqui para você ver, ó, a equação que formaria esse cloreto ia ser muito baixa, né, a formação desse cloreto seria muito baixa, a ponto de não ter a mudança da coloração. Então, por isso que, muito embora aqui no ensaio 4 tenha cloreto, mas não teve a mudança de cor, lá no notch-a-dott, ele tem essa explicação para a gente, tá? E aí, qual é a sacada, ó? O sulfato de potássio, né, vai acontecer a mesma coisa do que no ensaio 3. A gente não vai ter nenhuma reação ali acontecendo, né? Aqui vai produzir K+, que não vai interferir no equilíbrio, e nem o SO4 2- vai interferir. Então, aqui vai continuar sendo na cor vermelha, tá? Então, aqui no ensaio de número 5, a adição de sulfato de potássio, não vai interferir com ninguém ali, então a coloração vai ficar vermelha. Então, ó, eu elimino a letra A, não pode ser, e elimino a letra B, estou entre C, D e E. Vamos lá. No ensaio de número 6, o cloreto de prata, vamos ver a solubilidade, ó. Cloreto de prata, pô, a solubilidade é menor ainda do que o sal que a gente tinha visto ali, né, que é 1,9 vezes 10⁻⁴ gama por 100 ml de água, então é praticamente insolúvel. Então, isso vai acabar com que a quantidade de cloreto vai ser tão baixa que não vai interferir no equilíbrio. Então, a adição de cloreto de prata não vai mudar a cor, vai continuar na cor vermelha, tá? Então, aqui a gente vai continuar na cor vermelha. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ensaio de número 4, e mais uma vez o notch a dot está ali para nos dar base. Então, a adição de cloreto de prata não vai mudar a cor, então, ó, aqui na alternativa C diz que vai ficar azul, então a gente elimina, e a letra E também elimina, né, que está dizendo que vai ficar azul. Então, a gente já chegou na alternativa correta. Agora, a grande questão toda é, por que a adição de cloreto de sódio vai mudar a cor para azul? Olha lá o notch a dot, ó, 35,9 gramas por 100 ml de água. Então, é uma quantidade relevante, e vai acontecer a mesma coisa que a gente discutiu lá no ensaio de número 2, que a cor mudou, tá? Então, acaba sendo aí a mudança de vermelho para azul no ensaio de número 7, beleza? Então, letra D, a alternativa correta para essa questão.